Ao lembrar a cruz que Cristo levou Foi muito pesada Ferimentos fizestes nas costas do mestre Sem dever nada Com seus braços abertos em grande amargura No cruel desgosto Sua fronte sangrava e o sangue corria Em seu lindo rosto Era eu e você o culpado De Cristo morrer Pregado na cruz Mas ainda existem gratidão Tem muita gente com martelo nas mãos Pregando os cravos Seu app de vídeos curtos